Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro e o TVU Jornal Primeira Edição começa agora com as principais notícias do dia. Boa tarde, seja muito bem-vindo! Vamos saber o que é assunto hoje. Enem 2019. O Unifev recebe cerca de 2.500 alunos no primeiro domingo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A próxima será no próximo domingo, dia 10. E com as notas do Enem, é possível se matricular na Unifev sem precisar fazer o vestibular e a gente te conta como. Hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores, você vai ver os projetos que devem ser votados. Comércio de Votoporanga já se prepara para as vendas de Natal e já é possível encontrar uma grande variedade de produtos típicos da época. e que estão com inscrições abertas à comunidade. No Esporte, Jaceno Garofolo comenta sobre a rodada do Brasileirão no final de semana. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. Mais de 2.500 candidatos do município e de toda a região participaram no final de semana do Exame Nacional do Ensino Médio aqui na Unifev. A gente acompanha algumas imagens feitas ontem pelo cinegrafista Antônio Corti aqui no Campo Centro. Os portões foram fechados pontualmente a uma da tarde. A outra prova será no domingo que vem, dia 10 de novembro, e será a vez das perguntas relacionadas à matemática e ciências da natureza. O gabarito oficial será divulgado no dia 13 de novembro e os resultados individuais em janeiro de 2020. E as notas do Enem também são válidas para matrícula na Unifev, sem a necessidade de realizar o vestibular tradicional. Para os interessados, a instituição oferece o desconto desempenho Enem. Os três ingressantes com o melhor desempenho no exame, que estiverem devidamente matriculados na instituição, vão garantir bolsas de 50%. Isso é válido, exceto para o curso de Medicina, para todo o ano letivo de 2020. Para concorrer ao benefício, o aluno deverá se inscrever no site unifev.edu.br barra vestibular 2020 pela modalidade Enem. Serão aceitas as notas das provas realizadas nos últimos quatro anos, 2019, 2018, 2017 e 2016. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9990 ou no site unifev.edu.br E a gente fala agora sobre a Câmara Municipal de Votoporanga. Hoje é dia de sessão ordinária e vamos saber quais são os projetos que devem ser votados hoje. Por enquanto, segundo o que foi divulgado pela Câmara, há três projetos previstos e todos tratam sobre denominação de rua. O vereador Meidão busca homenagear Meires Mouco Matarucu e o vereador Rodrigo Beleza apresenta duas propostas. Se aprovadas, irão homenagear Elizabeth Miller Mec e também Valdemar Mec. É importante lembrar que a sessão da Câmara tem início às 18h e é aberta a toda a população, além de ser transmitida ao vivo pela TV Unifev. Não perca! E ainda falando em política, 2020 será ano de eleição municipal e será obrigatório o uso da biometria. Eleitores que ainda não cadastraram a biometria têm até o dia 14 de novembro para realizar o procedimento na Prefeitura de Votoporanga. O serviço é oferecido das 9h30 da manhã às 3h da tarde, isso de segunda a sexta-feira, na central de atendimento. Segue também o atendimento itinerante no pronto atendimento Dr. Jonas Pires Correa, localizado na rua Antônio Galera Lopes, lá no bairro Pozo Bom. O atendimento na unidade de saúde segue do meio-dia e meia às 5h da tarde. No momento do atendimento, o eleitor deve levar documento oficial de identificação, comprovante de residência e, se tiver, o título de eleitor. E faltam 53 dias para o Natal. E no comércio, já é possível encontrar uma grande variedade de produtos natalinos. A época é a que mais movimenta a economia. E os comerciantes, claro, esperam que as vendas sejam melhores que no ano passado. Muita luz, brilho e papais noéis. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, As lojas especializadas em artigos natalinos já estão repletas de novidades. O Matheus, de dois anos, apesar da curiosidade, ficou com um pouco de receio ao chegar perto do Papai Noel. Já seus pais aproveitaram para conferir as novidades. Comprar um pisca-pisca, né filho? Enfeitar a casa. As crianças gostam, né? De ver tudo enfeitado. Chegar nessa época bonita que é Natal, não pode deixar passar em branco, né? Apesar das novidades em LED e outras tecnologias, as tradicionais bolas de Natal e também os festões têm lugar garantido nas prateleiras das lojas. As bolas de Natal, o pisca que eu acabei de dizer para você. Aqueles que realmente todos os anos não pode faltar. Tem que ter também para que as pessoas possam vir buscar. Em relação ao ano passado, qual é a expectativa no aumento das vendas? Nós estamos aguardando aí no mínimo 10% a mais. Nessa outra loja, o clima também já é de Natal. As novidades continuam chegando. Eu acho que é a época que mais o pessoal gosta, os artigos também, o pessoal também adora enfeitar. Então é uma época que a gente espera vender mais do que o ano passado, né? E a procura já começou? Já, já começou bastante. O pessoal adora enfeitar, né? Nessa época, então a procura já vem bastante. De 19 a 24 de novembro, será realizada aqui em Votoporanga a Semana da Música. Será a 19ª edição do evento, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo. O período escolhido é por conta da comemoração do Dia do Músico e da Música, no dia 22 e também da Padroeira Santa Cecília. A abertura será na terça-feira, dia 19, às 8 horas da noite, com a atividade desenvolvida pelo Comunicanto Coral e Comunicanto Kids, lá no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. Todos os dias terão apresentações a partir das 8 da noite. Toda a programação da 19ª Semana da Música de 2019 é gratuita e aberta à comunidade. E o assunto agora é saúde bucal. Desde 2017, a Prefeitura de Votoporanga implantou o Odonto Móvel, que é uma unidade itinerante que leva atendimento odontológico gratuito aos munícipes, especialmente aos alunos de escolas de Votoporanga. Implantado pela Prefeitura em 2017, através da Secretaria da Saúde, o Odonto Móvel presta atendimento gratuito nas escolas públicas. A equipe é formada por quatro profissionais que atendem diariamente. O micro-ônibus possui dois consultórios e é equipado com aparelhos de última geração. É completo, tem todos os aparelhos mais modernos que existem, com condições de realizar qualquer tipo de procedimento odontológico, até de pequenas cirurgias. Somente esse ano, a equipe do Odonto Móvel já realizou cerca de 1.400 atendimentos. Até o final do ano, esse número deve chegar a 2.000. A maior incidência são de cáries. Sempre as crianças têm necessidade do tratamento com restaurações. Sempre houve maior incidência de cáries. Isso em torno de quantos por cento do atendimento, mais ou menos? A 90% dos atendimentos é em cima de restaurações, dentes de cariades. Bianca fez uma limpeza bucal e gostou do atendimento. Achei muito bom. Aqui na escola nunca teve nada desse tipo. Aqui é muito bom, porque tem gente que não tem como ir, né? Atualmente, o Odonto Móvel está estacionado no pátio da escola Juracília e Malupo, no bairro Poço Bom. Eu acredito que isso seja de grande importância. Essa atenção que tem com os jovens, com as nossas crianças, de todas as escolas. Tratando de bairros carentes, que precisam de muito atendimento. É uma oportunidade, porque muitas vezes nem tem condições de atender o dentista. Sim, sim. E aqui eles conseguem atender uma grande abrangência de alunos ao mesmo tempo. e o trabalho é muito bem feito. É um atendimento de ponta. A gente faz um rápido intervalo agora e a seguir tem o quadro Você Solidário. Vamos conhecer a Marlene, que fabrica perucas e destina para doação. Tem também o esporte nos comentários de Joceno Garofolo. Não saia daí que o TVU Jornal volta já. Estamos de volta e o assunto agora é a Unifev. A gente reforça que a instituição está com inscrições abertas para vários cursos de curta duração e abertos a toda a comunidade. E são eles, curso prático de cupcakes, elaboração de hambúrgueres, artesanais e lanches, lancheira saudável, intervenção educativa acerca do câncer de mama e como organizar um evento corporativo de sucesso. Para saber mais sobre esses e outros cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Votoporanga, é só acessar unifev.edu.br e lá no site você faz a sua inscrição também. Uma das consequências da quimioterapia que é realizada no tratamento do câncer é a queda de cabelo. Para ajudar na autoestima dessas pessoas, a nossa personagem de hoje, do Você Solidário, fabrica perucas que são doadas há mais de 20 anos. Nossa equipe foi conhecer esse trabalho de perto. Olha só. O trabalho voluntário da Marlene tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Ela sempre trabalhou no ramo da beleza, como cabeleireira. E há cerca de 20 anos, resolveu confeccionar perucas para doar para pacientes do Hospital de Amor de Barretos. A partir do momento que eu comecei a sentir a necessidade das pessoas, o quão é importante para ela, principalmente mulher, ter um cabelo na cabeça. Se ver careca, né? Assim, ter um fio de cabelo na cabeça e sentir que o poder aquisitivo delas não era condizente com o que ela queria no momento. E eu, como mulher, me sensibilizei. Então, eu jamais deixei alguém sair daqui sem uma peça na cabeça. O trabalho da Marlene é tão importante que já serviu até inspiração para outras pessoas seguirem esse exemplo. Eu conheci um pessoal de fora que estiveram aqui para conhecer o meu projeto e saber como que eu fazia para fazer essa doação, como eu consegui os cabelos. Então, eu coloquei assim, olha, eu tenho um livro de ouro que todas as pessoas que aparecem aqui para fazer doação, eu faço questão de registrar, até porque o meu trabalho é muito sério, né? Uma coisa é o meu profissionalismo na área e outra coisa é o meu projeto de doação. É nesse espaço que a Marlene fabrica as perucas tanto para mulheres quanto para homens. Em média, são 50 por ano. A maioria dos cabelos vem de doações. Esse projeto não morre jamais. Esse já faz parte da minha vida, né? Até porque lá atrás, no passado, quando não havia doações, fui eu mesmo sempre que fiz. Isso veio mais à tona. A partir do momento que, através do SEBRAE, eu ganhei o primeiro lugar de negócios, Mulher de Negócios Estado de São Paulo. E então, foi para a mídia e tudo mais, o pessoal começou, assim, a trazer mais doações para mim. Eu sou muito grata a isso. Marlene, conta a emoção que sente quando está fazendo a entrega das perucas. Eu entrego lá na Casa de Apoio Irmã Paulina, das Fleiras. E também na Casa de Apoio, aqui de Votoporanga, que nós temos uma casa lá. Então, quando o pessoal vê que eu cheguei, elas ficam olhando, assim, com aquele olhinho, assim, tipo assim, será que tem uma que serve para mim? Será que eu vou ficar bem com uma? Você entendeu? E aí, então, uma pega uma, outra já pega outra, eu já faço aquele trabalho, assim, de aconchego, não é? Eu saio de lá, uma pessoa realizada. O sol forte e o calor continuam predominando nesta segunda-feira em Votoporanga e em toda a região. Segundo o portal Climatempo, não tem previsão de chuva para hoje, mas o tempo pode mudar a partir de amanhã por conta da chegada de uma frente fria. As temperaturas hoje, como eu disse, continuam altas em Paris e a mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima de 37 graus. Em Floreal, os termômetros variam entre 23 e 37 graus. E em Votoporanga, neste começo de semana, as temperaturas ficam entre 23 e 38 graus. Neste momento na cidade, a temperatura é de 36 graus. Esporte é o assunto agora no TVU Jornal e sobre isso a gente fala com o Joaciano Garofolo, que tem as informações para a gente direto do estúdio do programa Meio de Campo. Joaciano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. A gente fala aqui do estúdio do programa Meio de Campo, onde hoje, logo mais, após a transmissão ao vivo da sessão da Câmara, a gente transmite o programa Meio de Campo, que vai repercutir bastante sobre campeonato brasileiro à rodada do final de semana, que teve vitória do São Paulo contra a Chapecoense, 3 a 0, para se reabilitar na competição. O Santos também ganhou muito bem em casa, na Vila Belmiro, do Botafogo, 4 a 1. Palmeiras, num jogo complicado, venceu o Ceará por 1 a 0. E vamos falar também sobre o Corinthians, que não tem mais Fábio Carilli como treinador. O Corinthians perdeu de goleada, o Flamengo atropelou o Corinthians no Maracanã, mais de 65 mil torcedores. E o Corinthians, que está numa situação bem complicada, o clima não está legal. Fábio Carilli foi demitido, e agora a pressão para o jogo de meio de semana, temos rodada já no meio de semana, a gente vai passar a lista completa dos jogos, fica muito grande. São as informações que a gente vai trazer hoje, uma análise completa do final de semana, com os resultados, próximos jogos, e também material exclusivo, tanto da vitória do Palmeiras, quanto da vitória do São Paulo, é o que o pessoal acompanha hoje no programa meio de campo aqui na TV Unifev, canal digital 53.1. Então está todo mundo convidado, o pessoal que gosta de esporte, para ficar ligado já à noite na nossa programação. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Jociano, e lembrando que hoje é aniversário dele, parabéns, Jociano, de toda a equipe aqui do TVU Jornal. Por hoje é só, a gente fica por aqui, para você aí de casa, uma excelente tarde, uma ótima semana, e a gente se vê amanhã novamente, no Jornal da Manhã Unifev, a partir das 8 da manhã, hein? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri